Fala aí meu amigo investidor de criptomoedas memicões, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? Olha o Halmaré de novo, trazendo novidades da sua, da minha, que não é verdade isso, da nossa criptomoeda favorita, Pepicóin. Eu não compro Pepicóin não, pessoal, acho que na minha carteira só tem Shibai no memicóin, assim, pesada no momento. Mas a gente tá aqui mais um dia fazendo vídeo pra vocês, nessa domingueira maravilhosa, pra falar que Pepicóin tá subindo. Olha que maravilhoso, Pepicóin subindo 2.72, tá na casa do 0000113, ranking 97, 474 milhões de dólares de valor de mercado, 63 milhões de dólares nas últimas 24 horas. Caiu o volume, caiu um pouquinho a criptomoeda, mas vamos que vamos aí, o Bitcoin 35.102 dólares, enquanto a Pepicóin trabalha no âmbito positivo. Tá subindo 306% nos últimos 200 dias, 59% nos últimos 30 dias, 62% nos últimos 14 dias, caindo 1.32 nos últimos 7 dias, até o topo histórico. São 281%, 2.8x, tá? Então você pode dobrar 2x,8 o seu valor investido, até o topo histórico, se você comprasse hoje. E ela caiu 73%, 0,78 desse mesmo topo histórico, até o momento desse vídeo. Que felicidade! Eu sou Romário Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, chega deixando esse like, espancando, mas espanca o like aí mesmo. Tornando-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que eu não dou recomendação de compra nem de venda, isso aqui numa sala de call, não vendo curso, não vendo nada. Eu apenas gosto mesmo de fazer vídeos para o YouTube e para vocês. Então a gente tem o Vortex aqui, indo para um cruzamento de baixa, tá? Fazer pullback, estocasco, RS e MACD, todos fazendo pullback também, tá? E aí, isso é o X da questão, porque o preço está subindo. E vamos fechar o semanal. Deixa eu abrir o semanal primeiro, que se a gente não começar do semanal, fica mais difícil. O preço maior, né? O preço maior não, na verdade. O tempo gráfico maior, ele conta uma história mais bonita, tá? O problema é ele repetir um fractal. O que é isso, Romário? Normalmente, no mercado, os fractais se repetem. Aqui, esse quadrado que eu vou marcar para vocês é um fractal, tá? Então a gente teve um fractal aqui, ó, esse fractal aqui de queda, tá? Que foi seguido de um 2G mais alta. E agora a gente tem o quê? Um fractal inicial se formando. O ideal é que a Pepcoin feche aqui perto dos 14, se vocês querem alta, tá, pessoal? Porque da forma que ela está se fechando, fica mais difícil, tá? Se fechar em 2G e perder para baixo, ela está fazendo o quê? Um fractal parecido com essa. Se andar de lado aqui, já fique com medo também, que aí ela está perdendo a força compradora, a probabilidade de cair é muito grande. Então o que tem que ser feito nesse momento? A gente tem que observar o preço da criptomoeda, se realmente ela vai puxar esse fractal de queda no futuro, ou se ela vai, isso vai dar sinais aí no diário, tá? A gente vai falar sobre o diário. A gente tem um rompimento de pequeno topo, que foi esse topinho aqui, acima do suporte, que já é muito importante. Estamos acima da média de 20, estamos acima da média de 8 do semanal. Então tem espaço para ela respirar, tá? Tem espaço até os 16, quem sabe até os 18. Se brincar, nós vamos até os 18.900, mas aqui tem espaço para subir sim a pepcoin um pouco mais. Quando você cai para o tempo gráfico diário, tá pessoal? O que você tem que observar? Se ele está fazendo realmente só um pullback saudável de toda essa alta, e vai subir novamente junto com o bitcoin, ou se realmente ele vai iniciar um processo de queda. E aí você vai analisar médias móveis, indicadores e tudo que está acontecendo no mercado. Então analisando o diário da pepcoin, que foi essa pancada para cima, você tem aqui uma espécie de bandeirão, tá? Vou marcar aqui os topos que ela mesmo deixou aí nesse momento, tá? A gente tem aqui linha de tendência. Vou puxar aqui nesses topinhos aqui, ó, que foi onde ela está deixando. Veja que fica bem marcado. Vou puxar outra linha nos fundos também, para ser bem justo com vocês. Aqui são os fundos que ela vem deixando. A gente tem uma cunha descendente. Normalmente, cunha descendente é rompido para cima. Isso mesmo, é contra a proposta da cunha. Se a cunha aponta para baixo, normalmente o movimento vem para cima. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem esse mega bandeirão de alta, tá? Que pode fazer com que o preço exploda na alta. E aí você vai ficar como feliz da vida, porque a gente pode ver aqui ela fazer essa cunha, tá? O rompimento dela para os próximos dias pode fazer ela romper topo e vir testar esse 16 até o 18 lá, quem sabe, tá? Mas, de antemão eu já digo, mesmo padrões altistas como essa bandeira de alta, formando por uma cunha na ponta, com a queda do Bitcoin, não se sustentam. A Pepecoin é mais sustentável por altas do Bitcoin do que qualquer outra coisa. Então, vamos devagar, vamos com serenidade, para a gente ter os melhores trades aí, tá? Para quem é holder, nada disso importa. O importante é o alfo lá em cima. Essa é a minha análise da Pepecoin. Se você gostou, aproveita, deixa o like, torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.